Olá a todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um workshop da casa da Leroy Merlin. O meu nome é Marta Marques e hoje vamos dar-lhe algumas dicas e sugestões de como pode preparar a sua horta para este outono e inverno. Para me ajudar com este tema, tenho aqui hoje comigo a Carla Vinagre, engenheira agrónoma e claro, uma apaixonada por este tema das plantas. Além disso, a Carla também é formadora nesta área. Carla, muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e hoje vamos explicar o que é que as pessoas podem lá em casa plantar agora nesta época de outono e inverno. Hoje estamos mesmo em outono, está a chover imenso. Carla, a minha primeira pergunta é quais são os produtos que nós podemos plantar nesta altura para colher depois? A nível de hortícolas temos ainda bastantes variedades que se pode optar. Temos aqui algumas em cima, não é? Sim. Trouxemos a couve portuguesa, que é a couve típica do Natal. Ah, então esta é a altura certa para começarmos a plantar? É. Aliás, nós já estamos mesmo no limite. As pessoas em casa, se quiserem, aproveitem agora esta semana para comprarem, para aproveitarem aqui as dicas que nós estamos a dar hoje. Se já tiverem floreiras em casa, ótimo. Se não podem adquirir também nas lojas. Quem tem terreno em casa também pode começar já a preparar. Deves esperar agora estes dias que tem estado a chover. Pois, não convém. Não convém, não é? Se não vai estar ali a patinar com a enxada ou com o trator. Então, temos aqui a nossa couve portuguesa. Sim. Temos a alface. Temos a alface francesa e a frisada. São variedades que são resistentes agora ao frio também. Convém adaptar também. Assim, em princípio, o que está a venda agora nos viveiros e nas lojas é o que é típico destas alturas, não é? Mas convém a pessoa também ter cuidado. Por exemplo, nós trouxemos algumas sementes. Convém lerem nas embalagens. Estamos na época também da sementeira. Ok, de semear. Porque às vezes oferecem... Por exemplo, lá às vezes conseguimos sempre encontrar essa informação. Conseguimos, conseguimos. Tem lá um quadro onde diz qual é a época da sementeira, seja em local definitivo ou seja, por exemplo, em alvélo. Mas convém terem essa atenção. Se não souberem, também podem pesquisar e ouvirem este live que nós vamos explicar, não é? Então temos a couve portuguesa. Eu trouxe também brócolos. Os brócolos pertencem à família das couves, por isso não estamos na época das couves. das brássicas. Vocês podem comprar a couve-penca, a pão-de-açúcar, a portuguesa... Há vários tipos. Dentro daquilo que a Carla trouxe existem vários... Sim, a decoração, a rábano, o romanesco, que agora também está muito na moda, que faz assim uma figura tipo geométrica, também muito engraçada. Os brócolos, a couve-flor... É tudo plantas que aguentam e gostam muito destas umidades e desta altura do ano. Não tanto da chuva, mas mais do frio, não é? Aguentam-se mais facilmente. Não, gostam da chuva. Gostam também da chuva. Gostam, gostam, gostam. Aliás, em casa convém, quem for fazer em varanda, convém ter cuidado com a rega, porque se for uma varanda que esteja coberta, convém a terra estar úmida. Bem úmida. Sim. E as alfaces, as pessoas às vezes acham que não pode ser no inverno a ser o descoberto, mas estas variedades aguentam bem estas alturas do ano com algum frio, por isso, sem problema. Não há problema nenhum. Não. Muito bem. Então, e do que é que nós precisamos para começar a plantar? Os acessórios que nós precisamos? Antes disso, desculpe, falta-me só dizer, nós só trouxemos isto, mas ainda podem aproveitar para plantar as beterrabas, a cebola, o alho francês. Por acaso foram as sementes que nós também trouxemos? Sim, sim. As nabiças, os nabos também podem semear agora nesta altura, também já a espinafre, rúcula, quer dizer, é tudo variedades que podem aproveitar para esta altura. Nós aqui só trouxemos estas, mas depois lá em casa, se encontrarem nos viveiros, podem comprar. Não há problema nenhum. Não, não, não. Demorem se calhar um bocadinho mais tempo quando estamos a semear. Sim, claro. O ideal é vocês comprarem, tirando a nabiça e o nabo, mas o resto das coisas que eu falei, comprarem já assim nos pés e plantarem, até porque as couves, era o que estávamos a dizer, para o Natal, o ideal é dar três meses até ela estar bem desenvolvida, por isso já estamos aqui um bocadinho até o Natal. Já estamos mesmo em cima. Já estamos mesmo em cima, sim. Então, artigos que nós precisamos para começarmos a plantar o que temos aqui. Olhem, a nossa ideia é vocês em casa aproveitarem realmente estas floreiras, nós já temos aqui uma de tamanho maior, não é? Sim, que já está preparada. Já está preparada, em que nós colocámos um pé de bróculo, um pé de couve portuguesa, as duas variedades de alface, e depois colocámos também um amor perfeito, que nós já vamos explicar depois também um bocadinho. São plantas ornamentais que aguentam também esta época do frio e que ficam muito bem com as nossas hortícolas. Oh Carla, e nós não podíamos aproveitar, por exemplo, o espaço que temos ali vago para colocar mais pezinhos? É assim, poder podem, o problema é que depois elas começam a crescer muito e começam a ocupar muito espaço, precisam de espaço, ok? Pronto, esta floreira, eu acho que é uma floreira que comporta perfeitamente um pé, nós vamos plantar uma couve, uma alface, e vamos depois pôr aqui a tagete, que é uma planta também ornamental, que dá flor agora nestes meses, até novembro, e é muito amiga das hortas, porque protege e afasta muito as nossas culturas dos insetos, e faz aqui um trabalho... Daquilo que não faz tão bem. Exatamente, para além de ser muito bonito, e fica bem na horta e nas varandas, não é? Acho que também tem esta dupla função de ajudar. Podemos dizer então que são flores de inverno? São flores de inverno, sim, 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 sim. Então, a nossa floreira. A nossa floreira, temos aqui também uma pá. Sim, convém, não é? E um ansinho de mão, não é? Que ajuda muito. Eu, por exemplo, na nossa horta, nós também temos uma horta, é o que normalmente, assim, para cavar e remexer a terra, tem que ser uma enxada mesmo de dois bicos, ou uma enxada mesmo, mas em casa, não é? E para pequenas áreas, e para plantar, isto realmente dá muito jeito. Quem tiver mesmo terreno em casa, não precisa de fazer aqui estas floreiras, deve estar a preparar a terra, a seguir estas chuvas, fazer de preferência os camalhões, que é um gen de uma alturazinha, e depois, então, preparar a plantação. Pode também optar por esta consociação que nós vamos fazer aqui, ou seja, uma couve e uma alface, uma couve e uma alface, uma couve e uma alface. Ok, muito bem. Então, neste caso, nós já temos aqui a nossa manta geotéxtil. Isto serve para quê, Carla? Olhem, isto... Isto bem em rolo, portanto, nós aqui já cortámos mais ou menos à medida, cortar sempre um bocadinho a mais, não é? Sim. Perguntam-nos sempre muito para que é que serve isto, e se é mesmo necessário. É assim, a planta não vai deixar de crescer, ou a coisa não vai correr mal, mal, só se as pessoas não tiveram isto. Claro. Agora, isto serve aqui um bocadinho de tampão para não deixar a água sair completamente, porque reparem, isto por baixo tem estas farripas, não é? Por isso é fácil a água também sair, e então é uma forma de reter também aqui um bocadinho a terra, não deixar a terra completamente sair. Há água e lixo que possam também existir. Exatamente, e ela acaba por assim... Isto convém entrar para dentro, ou deixamos assim para fora? É assim, normalmente nós deixamos assim primeiro para suportar o peso do que vem a seguir, mas depois podemos tapar. O que vem a seguir? É a argila, é a argila expandida, que são estas bolinhas que vocês podem ver, não é? Isto não tem quase peso nenhum. Esta argila serve para quê, Carla? Serve também precisamente... Oi, espera aí, agora vem um bocadinho de barulho. Vou passar só aqui um bocadinho. Ainda se coloca aqui uma quantidade boa? Sim, normalmente dois ou três dedos da altura. É assim, se vocês não tiverem isto em casa, se quiserem aproveitar pedrinhas ou seixos, há pessoas até que partem mesmo os tijolos velhos e fazem aqui um bocadinho isso, pronto, podem optar. Eu acho que a argila é muito prática e podem perfeitamente reutilizá-la depois para outras plantações, não têm que estar a deitar fora, se quiserem, entretenham lá de floreira. Pronto, isto serve para quê? Serve precisamente para manter a drenagem da floreira, porque senão o que é que vai acontecer? Se a água não tiver também aqui alguma drenagem, as raízes facilmente vão apodrecer, não é? Por isso ajuda a drenar... Fazer a drenagem. Sim, a drenagem. Sim, sim, sim. E agora? Agora vou precisar aqui da sua ajuda. Sim, pronto. É assim, eu acho que é sempre melhor vocês lá em casa optarem por comprar sempre substrato biológico, ou que esteja autorizado para... Que é o que estamos a utilizar aqui também. Sim, este de Lerroir diz mesmo orgânico, é mesmo autorizado para a agricultura biológica. Eu acho que não vale a pena para quem está a produzir hortícolas para o consumo próprio, estar a utilizar químicos. E quando nós falamos em químicos, não é só os pesticidas, é também os substratos, é os adubos. Por isso, e vocês na vossa loja, cada vez tem mais escolha de variedades de produtos biológicos, orgânicos, por isso eu acho que vale a pena. E os preços já não são assim tão diferentes quanto... E agora encher com terra até cá à cima? Sim, e agora vamos encher bem. Reparem que a terra é muito escura, ou seja, tem bastante matéria orgânica. Como coloca o adubo, Carla? Mistura-se com o suportado? É assim, normalmente, é assim, depende do tipo de adubo que estamos a falar. Nós a seguir a plantarmos, eu vou mostrar como é que eu costumo fazer. Sim. Como é que eu costumo fazer... A Carla gosta de pôr as mãozinhas na terra. É, eu tenho um problema. Eu nunca uso luvas, é um problema. Por isso é que eu nunca tenho as mãos. Nunca tenho as minhas peças. Não, não consigo. É um problema mesmo. Fomos mais um bocadinho, Carla, ou está bom assim? Eu acho que está bom, depois foi preciso. Já corrigimos aí um bocadinho. Pronto. Ah, estávamos a falar. Há vários tipos de adubos. Vocês têm vários adubos. Neste caso, a Carla escolheu estes. Eu gosto muito deste. Até vou mostrar assim. Pedro, assim fica bonito. Não sei se é assim. Pronto. Este adubo granulado é orgânico, é autorizado para a agricultura biológica e é de guano, é de cocó de morcego. Ok. Eu uso muito lá na nossa horta e mesmo lá na nossa plantação também. E isto é muito prático, porque é um granulado, nós podemos pôr... E mistura-se aqui com o substrato? Não, não, não. Agora, quando formos plantar, quando fizermos o buraquinho, podemos pôr ou junto do pé mesmo da hortícula ou então no fim da plantação, nós com o dedo fazemos um furinho, fazemos assim um furinho, eu já mostro melhor, e depois pôrmos lá as bolinhas, eu já mostro. Está bem? Então, vamos começar aqui por qual? É assim, se vocês tiverem a varanda, depende da exposição da varanda. Ok? O ideal é aquilo que é maior, que vai crescer mais em altura, ficar mais encostado à parede. Ok. Ficar mais da parte de trás da floreira. Exatamente. Forma a não fazer sombra para as coisas que são mais baixas. Ok? Pronto. Como nós vamos fazer a plantação da couve, eu vou imaginar que o sol, a maior exposição é de onde vem a câmara. Pronto. Ou seja, vou encostar a minha couve. É como se tivéssemos aqui a parede. Exatamente. Como a parede tivesse aqui. Vou encostar a minha couve mais aqui. Quem diz a couve, diz um bróculo. Eu também podia pôr a couve aqui e um bróculo aqui. Eu é que tenho receio que isto depois às tantas fica aqui. Começa a ficar com muita coisa. Uma coisa muito grande, por isso vamos fazer só... Pronto. Uma coisa que eu com os meus alunos das práticas, não sei se eles estão a assistir ao live ou não, coitados, porque eles estão já o dia todo a ouvir-me, por isso já não devem ter muita paciência. Pronto. O que eu digo é esta parte toda, o torrão, convém estar todo mesmo debaixo da terra. Ok. Porque é assim, se eu tenho depois a tendência de pôr isto assim um bocadinho aqui à superfície, as raízes não vão agarrar. Ok? Isto tem mesmo que estar lá embaixo. Ok? Eu por acaso não sei se vocês conseguem ter a noção da profundidade. Se calhar com a câmera... Mais ou menos pela minha mão, conseguem ver mais ou menos? Pronto. Sim. Pronto. Nesta altura, não sei se a Marta quer já abrir aqui... Posso ir abrindo? Eu posso ir já e já pôr-no um bocadinho deste adubo granulado. Eu vou-vos dizer o que é a minha opinião técnica, porque depois isto, pois há várias formas, não é? Há pessoas que gostam de pôr já aqui o adubo granulado, há outras que põem aqui por cima. Eu, às vezes, gosto mais de pôr... Pode ser aí, Carla, por favor. Gosto de pôr mais o adubo depois dela já estar plantada. Porquê? Porque se eu vou pôr muito... Pode pôr aqui, Marta. Espera aí que eles aqui não conseguem ver. Estão a ver? Isto parece tipo um bocado ração de coelho, não é? Cheira, pelo menos. Eu não estou sem cheira. Estou sem cheira. Se nós vamos pôr aqui muito deste adubo, o que é que vai acontecer? A tendência dos adubos com a água, porque isto é... Não é? Não é uma coisa tamponada completamente. Ele ir para baixo. Por isso, se eu vou pôr muito adubo aqui na cova, a raiz depois já não vai ter muita facilidade em ir lá buscar, porque a tendência dele é ir para... Então, neste caso, a quantidade necessária é o que tem na mão, Carla? Não, não, não. É muito menos? Não, o que eu faço é... Eu não ponho muito. Eu ponho só aqui um bocadinho e depois tapo, ok? E só depois dela estar mesmo já aqui plantada... Põe mais um bocadinho por cima. É que eu ponho aqui por cima. Ok. Ok, pronto. Assim, este adubo, ao contrário dos químicos, que normalmente são aqueles azulados, este adubo não faz mal nenhum estar em contacto com a planta, porque ele não é químico. Este adubo ajuda no quê, Carla? Exatamente. Olha, isto é o alimento... Para a planta. É alimento para a planta, dá imensos nutrientes, à planta. E assim, estava-me a perguntar há bocadinho, por causa da época, depois do crescimento das couves, por causa do Natal, quem for plantar esta semana, para tentar ainda ter couves para a ceia... Mas para ser um bocadinho... Para ser um bocadinho... Convém comprar estes tipos de adubos e se calhar, talvez de 15 em 15 dias, dar aqui um bocadinho deste reforço. Ok, boa. Está bem? Assim, não ponham uma mão cheia destas para aqui, só para isto, que isto é imenso. Está bem? Mas convém pôrem-se um bocadinho à volta e depois a seguir a pôrem, a regar. Está bem? Convém ir regando. Porquê? Porque isto é um adubo de lipo de estação lenta, vai-se desfazendo com o tempo e assim ela vai tendo sempre nutrientes... Necessários. Necessários. Está bem? Ok, eu posso segurar. Agora fiquei com isto na mão. Podemos para aqui. Podemos para aqui, sim. Ou então ponho aqui, eu ponho aqui para o espaço. E vamos tirando daí. Sim. Depois a seguir, as alfaces. As alfaces? Esta é a francesa, que é uma folha assim um bocadinho mais lisa. Eu vou pô-la aqui. As alfaces. Portanto, a alface é mais pequena, fica mais da parte da frente. Exatamente. A alface vai crescer mais em largura, não é? E esta vai crescer mais em... em altura. Não colocamos o adubo. Não faz mal, não faz mal. Temos que colocar por cima agora, não é? Sim, sim, sim. Vamos aqui por cima. As alfaces vão crescer mais rapidamente, ok? Apesar de, no verão, uma alface entre um mês, um mês e meio, está ótima. Agora, com a baixa temperatura, por causa do outono e inverno, é normal que ela demore um bocadinho mais, ok? Mas pronto. Mas ela vai sair primeiro do que a couve. Por isso, a pessoa em casa, assim que ela estiver pronta, pode substituir por outra alface. Portanto, fazemos a colheita de uma e podemos colar a outra. Há pessoas até que fazem uma coisa. Eu, por acaso, não tenho esse hábito, mas há pessoas que até vão tirando só algumas folhas à volta e vão deixando crescer as outras e vão tirando... Imagina, uma pessoa que viva sozinha. Pois, se tirar uma alface, se calhar mais facilmente estraga-se. Sim, apesar de... Atenção, quem começar a fazer isto em casa e começar a usar produtos biológicos, vai perceber que uma alface tratada com coisas biológicas no frigorífico dura muito mais tempo do que uma alface convencional, ok? Ok. Mas podem também fazer isso. Podem tirar as folhas à volta, as mais velhas, e vão deixando o pé e à medida que a alface for crescendo vão tirando. Ok? Podem ter salada todos os dias. Onde é que eu posso plantar uma delas? Agora vai plantar a tarjeta. Fica bonita aqui, por exemplo. Então, vamos lá ver se eu aprendi alguma coisa. Força, força, força. E ainda falta colocar, mas depois... Ah, já pusei um bocadinho. sim. Então, esta vou pôr aqui da parte da frente, vou fazer então o nosso buraquinho. Este aqui tem que ser maior, não é? Tem que ser. Olha, uma dica aqui para as pessoas em casa. Estou a ver esta planta. Esta planta já está há muito tempo no vaso. Ok? As próprias raízes já não estão branquinhas, branquinhas. Ela devia estar completamente branca e já está um bocado acastanhada. O que é que nós podemos fazer para dar aqui um boost aqui à planta? Cortar aqui um bocadinho as raízes. Ok? Marta, se quiser faça que eu vou cortando aqui. Agora estou com medo de magoar aqui a nossa alface. Não, não tenha medo. Também se for preciso, nós damos aí um jeitinho. Arranjamos aí um bocadinho de espaço para ela. Aqui dava para termos quatro couves, por exemplo. Duas couves, duas alfaces. Mais ou menos. Depende aí do crescimento. Por exemplo, os brócolos crescem à altura, mas também crescem muito colado. Acho que está bom. Sim, acho que sim. Agora, colocamos. Sim. Convém, pronto, essa parte da raiz tem que estar mesmo, ok? Tá. Pronto, perfeito. Agora tem que calcar bem. Agora colocamos tudo. Sim. E depois pode pôr um bocadinho do adubo que nós falámos. Também? Sim, claro, claro, claro. Claro. Olhem, para vocês terem noção, eu lá na nossa horta, uma vez por mês, adubo. Com este adubo, destes biológicos. e normalmente adubo na lua cheia. Tenho feito muita coisa com as luas agora e é espetacular, noto imenso a diferença e é ótimo. E adubo na lua cheia e de facto o adubo resulta assim. Mas não tem que fazer pelas luas, mas se vocês adubarem... Se chegarem atentos agora para as coves do Natal para vocês verem ao processo. Exatamente, exatamente. Pronto, e agora é regar. Muita água, pouca água. É assim, agora como acabámos de plantar, deve-se aliás regar bem. Ok? Posso? Sim, força. Vamos ver se não faço aqui estragos. Posso pôr mais? Pode, pôr mais um bocadinho. E ali um bocadinho também. Não quero matar. É assim, nas primeiras semanas, na primeira semana principalmente... entram-me aqui uma folhinha. Não faz mal, esta já está tipo assim. Na primeira semana, convém de facto termos cuidado com a rega, não deixar a terra completamente seca, porque convém as raízes de facto irem buscar alimento e se a terra estiver muito, muito seca, elas depois não conseguem ir buscar alimento e podem mesmo não agarrar. Carla, tenho uma dúvida. Quando regamos, faz mal regar assim por cima da planta e apanhar as folhinhas? Sim, pronto, eu ralho sempre... Ou convém ir mesmo ao meu pé de arreio? Eu nas formações e lá nas hortas comunitárias quando dou os cursos, ralho sempre quando a malta anda com a mangueira a regar, porque não se deve regar mesmo por cima das folhas. Principalmente nesta altura do ano em que estão muitas umidades. Pois. Ou seja, tudo o que é mildeus e oídios e doenças, são doenças de fungos. Se nós temos a parte aérea da planta muito úmida, tem mais tendência a criar fungos. Estes regadores, se não são os ideais, é arranjar um mais de bico, de fininho, e regar junto ao pé da cultura. Neste caso, acha que está bom? Sim, está bom, está bom. Pronto, esta parte aqui da tela, vocês depois podem recortar, isto não tem que ficar assim, não é? Podem recortar ou pôr assim para dentro para não dar um ar desleixado. Esta floreira é uma das opções que as pessoas têm para ter em casa, mas por acaso, nós trouxemos aqui uma. Sim. Que também acho que é muito prática e dá para crescer em altura. Para as aromáticas também, não é? Para as aromáticas, que neste caso foi o que nós colocámos ali. Sim. Nós trouxemos, por causa da altura do ano, para vocês apostarem mais, nesta altura, nas mentas, na erva cidreira, o poês, por exemplo, tudo o que é da família das mentas, porque é tudo aromáticas que aguentam muito bem e adoram as umidades, ok? Porque vocês estarem agora a fazer sementeiros, por exemplo, dos tomilhos, dos alecrims, das lavandas, é tudo plantas que querem mais solo e não é, e não cortam bem. Carla, e o processo aqui é exatamente o mesmo que fizemos? Leva a malha, a argila expandida? Não, 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 não precisa, não precisa de levar. Eu penso que estes tenham, eu não sei como é que é o fundo destes vasos, podem pôr um bocadinho da argila expandida, só para aguentar ali a dornagem, e depois o substrato, e depois fazer como nós fizemos aqui, abrir o buraquito, pôrem um bocadinho de substrato, de adubo, se quiserem, ou então por cima, está bem, o adubo. E deste aqui, nós não falámos destes... Ah, outra coisa que vocês têm aqui que eu também gosto muito, que vocês também podem, podem ter em casa, nós depois acho que vamos ter um live a explicar mais outras coisas. O futuro, o futuro, exatamente. Mas vocês também têm este adubo... Está muita coisa, não é? Sim, há um mundo inteiro. Pedro, não sei qual é a melhor, a melhor imagem, se é deste lado, este adubo, isto é um humus mesmo, líquido, e vocês podem, isto depois tem aqui a explicação... Isto é bom para quê? Isto é um adubo, só que é líquido, ok? Tem muita matéria orgânica, e é... O facto de ser líquido faz com que entre melhor na terra ou não? Não, é assim, eu prefiro sempre que vocês utilizem adubos sólidos, está bem? Porque o tempo deles na terra, e depois na própria planta, o efeito é muito mais duradouro, ok? O líquido, é um bocadinho mais caro também, mas o efeito é mais rápido, mas depois não dura tanto na planta, Mas pode ser um reforço, imaginem que vocês têm as flores lá em casa, muito amareladas, estão a precisar aqui de um reforço, vocês compram este adubo granulado, mas depois precisam aqui realmente desse reforço, este pode ser, está bem? Isto depois dilui-se na água, e vocês o que é que podem fazer? Regam normalmente, e depois a última água da rega, vai com este adubo líquido, está bem? Oh Carla, e aqui a manutenção da nossa floreira? É assim, Depois de estar, já regámos, depois de quanto tempo depois é que nós voltamos aqui a regar? É assim, depende onde é que ela está, se ela estiver num sítio que está muito ao solo o dia todo, provavelmente, provavelmente o substrato pode secar muito, e aí convém a terra estar úmida, e nós irmos vendo se a terra realmente secou muito ou não. Se for numa varanda que apanhe pouco sol, isso aí também não convém estar a regar muito, para não encharcar, não é? Nós não queremos chegar aqui e as coisas estarem a boiar, não é? Claro. Não convém. O ideal é irmos dentro da terra e tocar e ver se ela está úmida, não é? Tanto a alface como a couve gostam muito de água, ok? Nós também temos aqui, é assim, a alface, não explicámos porque é que plantámos a alface ao pé da couve, e pode ir bem ao pé da cebola, da beterraba, do alho francês, a alface é realmente uma cultura... As amigas, plantas e as inimigas. Há plantas que nós não podemos colocar na mesma terra. Exatamente, não gostam, não é? Mas no caso as alface. A alface é realmente uma planta que faz com associação bem com a maior parte das plantas, por isso... E é bom vocês realmente em casa também se habituarem, e mesmo quem tem horta, a não plantar a mesma variedade só. Ou seja, fazer também... Conventar mais variedade no mesmo sítio. Com associação, exatamente. Porque ajuda a não termos tantas pragas, a não esgotarmos tanto os nutrientes do solo, porque tem necessidades diferentes. Aqui, quando nós trabalhamos só com uma floreira, temos de ter cuidado quando fazemos consociações de coisas em que uma pode precisar de muita água e outra pouco. Mas neste caso, por acaso, fomos escolher duas que gostam realmente de água. A tarjeta, mais ou menos. E neste caso, se a alface não gostasse tanto de água, podíamos regar aqui a parte da couve? Podíamos regar um bocadinho mais aqui na zona da couve. Ou então, por exemplo, optando aqui por uma floreira um bocadinho maior, então já podemos, já não corremos o risco de estar tudo encharcado, porque podemos regar mais junto ali. Ok. Mas pronto. E para fazer a colheita? Qual é a forma mais correta de fazermos a colheita? Assim, das alfaces já explicámos, não é? Das alfaces já explicámos. As couves vão demorar um bocadinho mais, não é? Eu acho que se alguém... Eu, por acaso, acho que era giro. Não sei se vocês depois recebem ou não, mas acho que era giro. Era giro as pessoas em casa enviarem-nos também as fotos. Sim, podem fazer as suas floreiras em casa. Nós gostávamos de ver. E depois identificar-nos, por exemplo, nas redes sociais. Não, em vez de terem flores, terem mesmo hortícolas, não é? Em vez de terem sardinheiras. Nada quanto a sardinheiras, que eu gosto. Mas acho que era giro as pessoas nas varandas terem escuvos, por exemplo. Sim, porque há muita tendência de pensarmos que para termos uma horta temos que ter realmente um espaço exterior e às vezes com uma varanda pequena conseguimos realmente ter uma horta. E os produtos alimentares estão a subir tanto, não é? E principalmente as hortícolas, que eu acho que as pessoas devem realmente em casa apostar em culturas que possam depois comer. E sabemos sempre porque é que estamos a comer. Não, e eu acho também um presente giro. Nós no ano passado, na nossa horta, oferecemos couves à família e às suas amigas. Depois eu ouvi-me se a gente não queria, não é? Porque não como couves. Mas era um presente que nós fizemos natal. E as pessoas acham piada. Até podem pôr um laço e não se ofrecer a couve plantada por vocês, que eu acho que tem muito mais carinho, não é? É mais especial, não é? E aqui a nossa flor acaba por não dar tanto trabalho. Não, a tagete é realmente muito companheira aqui das hortas. Também podem pôr os amores perfeitos. Se não quiserem ter na mesma floreira as hortícolas ornamentais, não faz mal. Podem ter uma floreira com as hortícolas e depois outra floreira ao lado com as ornamentais. Fica lindamente. Não tem que estar no mesmo espaço, não é? Mas ao lado já é... Aqui o meu exemplo já não dava para colocarmos um horto perfeito. Já ficava tudo muito apertadinho. Já é muita coisa. Eu mesmo assim, isso para mim já é um bocadinho já... Mas é suportável, não é? Dá perfeitamente até porque a couve vai crescer mais assim em altura e alface mais aqui ao lado, não é? Não, este tamanho é ótimo. Mas depois na altura da colheita não podemos ficar aqui e puxar, não é? Não, a couve vamos ter que puxar. É? A couve vamos ter bem que puxar. Ok. Uma coisa importante, cuidado... Até preciso... Obrigada, Marta. Cuidado, vou só mexer aqui um bocadinho. Não sei se conseguem em casa. Cuidado com a altura da floreira. Porque as couves têm realmente uma raiz um bocadinho maior, não é? Vocês não podem arranjar floreiras com a altura de 10, 15 centímetros. Convém pelo menos em uns 20 centímetros de profundidade. Ok, isso é importante. Está bem? Precisa de ter espaço para as raízes. Sim, convém. Porque se ela não tiver espaço para as raízes, depois a parte aérea também não cresce, não desenvolve, não é? Porque a raiz é que vai suportar depois de tudo o peso. É um bocadinho como os nossos ossos, não é? O nosso corpo, não é? Isso não há altura, não é? Carla, já estamos a chegar mesmo aqui ao final deste workshop. Isso passa a correr. Últimas dicas. Últimas dicas. Tenham cuidado porque vão apanhar fungos de certeza. Não falámos aqui, mas vocês têm aqui dois que são, para mim, são espetaculares. São os eleitos. São os eleitos, sem dúvida. Têm aqui alguns produtos para vos ajudar, tanto nos insetos como nos fungos, ok? Têm aqui um que eu gosto muito, não sei se conseguem ver, Pedro. Não sei se é assim, se é ao contrário. Ok. Pedro, tenho que me fazer sinal. E este aqui também. Isto é um triple ação, porque serve para insetos, para fungos e para ácaros. Ele já está preparado, é só mesmo chegar aqui, tchoc, 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 e pronto. Mais junto da terra, não tanto nas flores, não é? Não, não. Isto é para as plantas. Ah, é mesmo por fundo, ok? Não, não, não. Isto é mesmo para se vocês virem alguns sintomas. Nós depois devemos fazer aí um live sobre doenças e pragas, isso que eu acho que era importante. E como é que devemos atuar? Sim, mas se vocês começarem a ver a folha com pó branco, com espeto de bolor, ou a folha a começar a ficar um bocado amarelada e castanha e quebradiça, isto normalmente são fundos. Por exemplo, como esta que temos aqui, não é? Sim, esta por exemplo aqui, olha. Esta por exemplo aqui, precisamente. Pedro, veja lá onde é que é melhor. Aqui. Esta já estava a precisar de um 3D. Já estava a precisar. Pronto, e este produto é ótimo para isso. Este produto, porque é um 3 em 1, ou seja, é para insetos, para ácaros e para fungos. Está bem? Ótimo. Vale muito a pena quem tem hortas e ornamentais em casa. Temos que colocar este aí também. Tem que comprar. Este aqui é o preparado das ortigas. Já está feito. Eu gostava também de um dia, se fizermos outro live sobre isso, ensinar-vos a fazer os preparados das ortigas em casa, mas isto é um ótimo inseticida natural e adubo, ok? Por isso, a pessoa também pode perfeitamente aqui nesta plantação, chegar aqui e pulverizar um bocadinho. E pulverizar. Porquê? Porque a planta vai absorver o adubo pelos tomas, pela folha e vai também dar aqui um reforço para além de ajudar a proteger contra os insetos. Está bem? Isto é espetacular. Olhem, pensam a Pai Natal. Aliás, aproveitem agora para cultivarem as vossas corpos para o Natal, já estamos aqui mesmo na data limite. Eu já fiz a minha lista de coisas para o Natal. Carla, obrigada. Nada. Obrigada mais uma vez por este workshop. É sempre ótimo. Foram dicas muito úteis. Acho que a partir de agora as pessoas percebem que é realmente fácil de fazer uma horta e que podem ter uma horta em casa. Enviem as fotografias. Façam as vossas hortas, identifiquem a Le Roi Merlin. Sim. E obrigada, Carla, mais uma vez. Obrigada. Obrigada a quem esteve a assistir a este vídeo. e não se esqueçam de plantar já as vossas corpos para o Natal. Todos estes artigos que foram aqui utilizados podem encontrar em lerolammerlame.pt. A minha parte é tudo. Um beijinho e até à próxima.